12h50, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que nos acompanhou no primeiro tempo do programa da comunidade, pode ver aqui em detalhes todas as informações sobre o incêndio na zona norte da capital, no Nossa Senhora de Fátima 1, duas crianças acabaram morrendo queimadas por conta desse incêndio, são 12h50, nós vamos agora trazer informações para você da parte policial, o que vai acontecer com a mãe das crianças, são 12h50, vem nessa câmera comigo até a tela do Agora, o repórter José Carlos Amorim tem os detalhes. É isso aí, a mãe das duas crianças que morreram no incêndio, carbonizadas, o nome dela é Augusta Ellen da Silva, ela tem 19 anos, ela foi presa em flagrante por policiais aqui do Cesto Dipe, ela foi trazida para cá e vai responder por abandono de incapaz. Ela, por volta de 4h da manhã, saiu de casa, foi até a casa de uma vizinha, ficou batendo papo com essa vizinha na calçada, e depois de um determinado tempo ela entrou na casa da vizinha, juntamente com esta, para acessar as redes sociais no computador da vizinha. Quando ela estava lá de madrugada na casa dessa vizinha, fazendo, acessando a internet, as redes sociais, ocorreu o incêndio, ela foi comunicada, quando ela chegou em casa, não tinha muito o que fazer, porque o fogo já havia tomado conta de toda a casa, e as duas crianças já estavam mortas. O bombeiro foi acionado, fez a contenção do incêndio, assim como a criminalística foi acionada para fazer a perícia. O advogado dela não permitiu que ela fosse apresentada, e ela só tinha essas duas crianças, o marido dela teria abandonado ela, e hoje, ainda hoje, ela vai fazer exame de corpo de delito, e até o final do dia pode ir para a cadeia pública de Manaus. José Carlos Amorim, pelas informações, 12 horas e 52 minutos, solta a sirene, Ricardinho, vamos continuar com o destaque de polícia. Tadeu de Souza vai trazer para a gente informações direto de Parintins, nesse momento, daqui a pouco tem destaque de polícia, um homicida preso, ontem em Iranduba, acusado de matar três pessoas, dentre eles um menor de 14 anos, mas antes de trazer esse destaque de polícia para você, 12 e 52, tem Tadeu de Souza na tela do Agora, trazendo informações sobre o racionamento de energia em Parintins. Alô, Amaral! Grande abraço a você e a todos que estão acompanhando o programa Agora, estamos aqui aguardando, naturalmente, o terminal Agora, para que a gente possa colocar no ar o Agora Parintins, que também é o programa da comunidade. E o nosso assunto hoje, Amaral, continua o racionamento de energia na cidade de Parintins. Vamos conferir a matéria. Os geradores que estão em pane na usina da Amazonas Energia em Parintins estão desde ontem em manutenção, depois que as peças de reposição chegaram de Manaus. Sem gravar a entrevista, a gerente do escritório de Parintins, Fran Silvani Rodrigues, disse que o racionamento continua nos cinco setores da cidade. As aulas da rede pública, municipal e estadual foram suspensas e só retornam com o fim do racionamento. Na madrugada de ontem, um homem destruiu as janelas do escritório comercial da Amazonas Energia em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Se observa o prejuízo. Escolas sem aula, o comércio acaba sendo prejudicado também. É uma série de fatores desencadeados pela falha no fornecimento de energia elétrica. Coisa já anunciada porque existia o problema, mas esperaram o sétimo grupo gerador da problema para aí, então, iniciar aquilo que a gente diz que é a manutenção corretiva. Não existe prevenção, só existe correção. O resultado é prejuízo generalizado. E aí eu fico perguntando onde está a Comissão de Defesa do Consumidor, da Assembleia Legislativa, de todos aqueles que agora querem voto. No entanto, não trabalharam para evitar esse prejuízo para quem mora na segunda maior cidade do nosso estado. 12h54, vem aí Marcia Lasmar trazendo para você uma dica muito especial. Fique atento. Pois é, Amaral, tem uma dica especial para quem está aí em casa assistindo o programa da comunidade. Quer acabar com as celulites em até oito semanas? Com o Imecapsulute. Agora é possível. Imecapsulute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapsulute é diferente. É o único ao ir. Cápsulas e creme. Só o Imecapsulute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecapsulute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapsulute cápsula age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Imecapsulute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapsulute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapsulute, mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecapsulute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapsulute tem a garantia de qualidade. Tive com o Farma. Amaral. 12h55, destaque de polícia na tela do Aguara. Um assassino perigoso foi preso em Iranduva. Ele é suspeito de três homicídios, dentre eles de um menor de 14 anos, morto semana passada. Solta a reportagem na tela, diretor. Bruno Ralf Freitas, de 21 anos, foi preso na rua São Pedro, no Coroado, Zona Leste. Segundo a polícia, ele é um matador de aluguel. É pago por quadrilhas para efetuar os crimes. O último homicídio foi no sábado, em Iranduva. Ele é acusado de ter matado o Diego Lira, de 14 anos, e teria ganhado mil reais para isso. Ele pertencia a um bando, uma quadrilha de quatro traficantes, quatro irmãos. Marlon, Macaco. E ele trabalhava atualmente para o Macaco. Devido a esses homicídios que ele tinha, nós iniciamos uma investigação, conseguimos monitorar ele. E tivemos prova da intensa movimentação dele no tráfico e nos homicídios, no comércio de arma de fogo. As investigações já duravam dois meses. Bruno, mais conhecido como Bruninho, irá responder por tráfico de drogas, porte legal de arma e homicídio. E já foi encaminhado à cadeia pública de Manaus. Perigosíssimo Bruninho matava, brincando, sorrindo, tirava a vida das pessoas. Olha, tem três, três suspeitas de homicídio que ele deve responder. Mas olha se não surgir mais ao longo do inquérito. 12,57 vem comigo. Um caso de contrabando foi registrado no centro da capital e um homem acabou preso. Manaus é rota de contrabando, como você vai acompanhar nesta reportagem aqui na tela. Romulo Lima Ferreira, de 21 anos, é cearense. Ele foi preso em flagrante quando transportava cigarros falsificados. Ao todo, 323 pacotes estavam no carro que ele dirigia. Com a prisão dele, a polícia conseguiu impedir que outros 450 pacotes de cigarro e 5 mil camisas deixassem a capital. As mercadorias foram apreendidas em um barco que saía de Manaus com destino a Belém, no Pará. Segundo a polícia, tanto as camisas quanto os cigarros entraram no Brasil pela fronteira com a Guiana Inglesa. Muita mercadoria circulando dessa forma ilegal que entram através das nossas fronteiras aqui, principalmente através de Roraima, da fronteira com a Colômbia, com o Peru. Então, são mercadorias que chegam até a nossa cidade sem pagar imposto. Segundo a polícia, a mercadoria contrabandeada de países como Guiana Inglesa e Suriname entra pela fronteira com Boa Vista, é transportada até a capital e daqui distribuída para os estados vizinhos, como o Pará. A polícia tenta identificar agora os outros integrantes da quadrilha. As camisas apreendidas são todas falsificações de marcas famosas. A carga está avaliada em 300 mil reais. E é uma ilusão pensar que isso aqui é prejuízo, meu amigo. O descaminho, alguém vai pagar o preço por essa mercadoria. Alguém vai pagar o preço do imposto que não é recolhido. E geralmente esse preço é pago por pessoas que trabalham e recebem uma miséria. Trabalho escravo. São pessoas que não recebem por aquilo que fazem. E resultado disso, essas pessoas, esses contrabandistas, alimentam um comércio milionário, milionário, bancado exatamente à custa de trabalho escravo. 12,59. Vem aí o Marcelo Asmar trazendo mais uma dica para você que está aí do outro lado nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Infinite da TIM, agora é por dia. São só 75 centavos por dia que usar para você ligar muito, muito mais. Você fala 300 minutos para qualquer TIM do Brasil. Local e DDD com 41. Não usou? Não paga. Sem recarga obrigatória, sem taxas e sem pegadinha. O Infinite mudou para o dia nascer feliz. Venha para a TIM, a maior comunidade pré do Brasil. Cliente TIM, ligue asterisco 223 e cadastre-se grátis. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras. Amaral. 12,59. Agora o repórter Luciano Martins traz informações sobre o último dia para solicitar a segunda via do título de eleitor na tela do Agora. Fala, Luciano. Amaral, é isso mesmo. Termina hoje o prazo para emissão da segunda via do título de eleitor. A Justiça Federal, desde 2010, derrubou a exigência do título de eleitor na hora de votar. Se o eleitor apresentar qualquer documento oficial com foto, ele vota normalmente. Mas tem muita gente que não lembra a zona e a seção onde vai votar. Por isso, o TRE orienta as pessoas para solicitar a segunda via desse documento, que é importante. Porque quem não tiver título de eleitor, não presta concurso público, não abre contas em bancos. E também quem perdeu o prazo hoje deve procurar em um cartório mais próximo de casa para retirar esse documento. Amaral, lembrando que a partir de novembro o TRE deve começar os testes para biometria. Portanto, nas próximas eleições, em 2016, os eleitores da capital do Amazonas vão poder aí votar por biometria. Essas foram as informações. Amaral, eu volto com você. Obrigado, Luciano Martins. Informações para você que é eleitor. Uma hora, um minuto. Fique atento a essa dica da minha amiga Marcia Alasmar para você de casa. Quero te fazer uma pergunta. Como você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz, porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes anti-sinais não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Com prove, você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Amaral. Muito bem, uma hora, dois minutos. Daqui a pouquinho tem atração especial do Agora é Fest. E para você que está em casa matar a saudade, olha só as imagens da primeira edição na Zona Leste. Mais de 50 mil pessoas e a gente quer repetir essa dose na Praça 14. Uma e dois, daqui a pouquinho a gente volta com a atração do Agora é Festa. É rapidinho, eu vou lá e volto. É a filhinha quietinha com botada do papai Tá louca, tá doida, piradinha ela é demais É a filhinha quietinha com botada do papai Tá louca, tá doida, piradinha ela é demais Tchau, tchau. Tá doida, piradinha ela é Topada do papai Tá doida, piradinha ela ser preso Yellow á ignim que botada do eagle